E não perca amanhã os próximos sorteios. Uma operação contra a pornografia infantil prende professor de colégio de elite de São Paulo acusado de filmar alunas. Acidente entre dois trens do metrô deixa 68 feridos no Recife. O Ministério Público da Bahia pede nova perícia no corpo do miliciano Adriano da Nóbrega. O que os promotores querem saber é se Adriano morreu em confronto, como diz a polícia, ou se foi executado. Com faca encravada nas costas, homem fica 45 horas em fila de espera na rede pública de saúde do Distrito Federal. Ainda sem vacina, a China convoca pessoas que se curaram do Covid-19 para doar plasma que será usado em tratamento de doentes. Petroleiros mantém greve mesmo após o Tribunal Superior do Trabalho considerar a paralisação ilegal. Pai, cria brincadeira para distrair a filha durante bombardeios na Síria. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. 43 suspeitos e crimes de explanação sexual de crianças e adolescentes foram presos hoje em flagrante na Operação Luz na Infância do Ministério da Justiça. Os policiais cumpriram mandados em 12 estados e 4 países. Entre os presos na operação está um professor de uma escola particular em São Paulo. Com uma câmera escondida, ele gravava imagens íntimas das alunas adolescentes dentro do colégio. De cabeça baixa. Foi assim que o suspeito... Em um comunicado enviado aos pais, a escola disse que abriu uma sindicância interna para apurar o caso. A polícia calcula que o estelionatário de 62 anos preso em São Paulo lucrou pelo menos meio milhão de reais com golpes aplicados em sites de relacionamentos. Ele se passava por piloto de avião para abordar as vítimas. E veja a seguir. O consumidor se aperta com os gastos do final do ano e o uso do crédito rotativo sobe em dezembro. E o casal de turistas que foi preso no México, por que não consumiu produtos de uma barraca de praia? A gente volta já, já. As cofas... O motorista banido do Uber, depois de assediar uma menor de idade em Porto Alegre, apresentou-se hoje à polícia. E olha a sua cara de pau do sujeito. Ele pôs a culpa na adolescente pela roupa que ela estava usando. O motorista se apresentou à delegacia da mulher e envia a mão na grã. Que seja mais grave, aí ele vai ser iniciado. Que nojo, né? A polícia libertou três jovens que eram exploradas sexualmente no centro de São Paulo. Um homem foi preso. Um homem ficou quase dois dias com uma faca nas costas por falta de cirurgiões em dois hospitais públicos no Distrito Federal. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal afirmou que depois de uma avaliação médica foi constatada a necessidade de encaminhar a pessoa a um hospital de referência em coluna. Mas que a remoção do paciente e a utilização do centro cirúrgico necessitam de logística, já que os dois hospitais recebem pessoas com traumas a todo momento. O Ministério Público da Bahia pediu hoje uma nova perícia no corpo do miliciano Adriano da Nóbrega, conhecido como Capitão Adriano. O ex-policial militar foi morto em uma fazenda há nove dias durante um suposto confronto com a polícia. Pelo Twitter, o deputado Flávio... A gente não pode participar disso. A família quer isso. É direito da família querer isso. A Secretaria de Segurança Pública da Bahia não confirmou a autenticidade do vídeo da autópsia e disse que a investigação sobre a morte do miliciano Adriano da Nóbrega, condecorado por Flávio Bolsonaro, ainda está em andamento. E veja agora outras notícias pelo Brasil. A federação, o que representa os petroleiros, decidiu manter a greve mesmo depois da decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que considerou o movimento ilegal. A paralisação dos petroleiros já dura 18 dias e reúne mais de 20 mil trabalhadores. Nós entramos em contato com a Petrobras para saber se a estatal pretende adotar as medidas administrativas, mas não houve retorno. O presidente Jair Bolsonaro deu posse aos ministros da Casa Civil, Brega Neto, e da Cidadania, Onyx Lorenzoni. Mais cedo, o presidente da República causou polêmica ao fazer insinuações de cunho sexual contra uma jornalista. E nós reconhecemos isso daí. O Palácio do Planalto cancelou o lançamento do programa Mais Brasil, com foco na elevação da produtividade das empresas, que estava marcado para o fim da tarde de hoje. Segundo o porta-voz da presidência, Otávio do Rego Barros, a cerimônia foi adiada para a realização de uma reunião ministerial sobre a reforma administrativa. A comissão de ética da presidência da República arquivou a denúncia contra o secretário de comunicação, Fábio Weingarten. Segundo o reportagem do jornal Folha de São Paulo, o secretário se mantém como sócio de uma empresa que presta assessoria a emissoras de TV e agências de publicidade contratadas pelo governo federal. Weingarten nega e afirma que os contratos são anteriores à nomeação para o cargo. Deputados contrários à exploração comercial em terras indígenas pedem que o presidente da Câmara devolva o projeto ao Poder Executivo. Hoje, o presidente da República recebeu lideranças indígenas no Palácio da Alvorada. A urgência que alguns gostariam. O uso do crédito rotativo só cresce no Brasil, apesar dos juros altos. Uma regra que entrou em vigor em 2017, pretendia controlar esse tipo de crédito, mas pelo jeito, não deu certo. Pode ter um de toneladas. Um vazamento de gás tóxico provocou pelo menos 14 mortes no Paquistão. 500 pessoas foram intoxicadas a 1.800 metros de altitude. E veja a seguir, a Coreia do Sul decreta a situação de emergência por causa do coronavírus. E uma pesquisa mostra quanto o folião carioca vai gastar no carnaval. A gente volta já já. O Centro de Prevenção e Controle de Doenças da China informou que menos de 5% dos casos do novo coronavírus são considerados graves. Ainda assim, o número de mortes pela Covid-19 não para de subir, o que faz com que países vizinhos da China, como por exemplo a Rússia, adotem medidas drásticas para impedir o avanço da doença. Das precauções possíveis, uma das mais radicais. O vírus seja controlado. A operação que repatriou os brasileiros da China em consequência do novo coronavírus vai custar em torno de 11 milhões de reais, segundo o Ministério da Defesa. A verba é um crédito extraordinário para custear nenhum caso confirmado da doença. Uma pesquisa mostra que mais de 80% dos cariocas vão passar o carnaval mais famoso do mundo em casa. Os gastos só dos moradores do Rio de Janeiro devem movimentar um bilhão de reais durante os dias de folia. Já dá para sentir o gostinho do carnaval. Uma última informação. O Tribunal Regional do Trabalho do Paraná determinou a suspensão das demissões da subsidiária da Petrobras no Paraná até a próxima audiência entre o Sindicato dos Petroleiros e a estatal em março. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite.